Com humildade e sem areia ao Mister e ao Mirko Com o companheiro que estou listo para rodar. Tratarei de assemelhar todo o tático o mais rápido possível. Sei que a adaptação não vai ser fácil, mas estou listo para fazer o que será necessário. O que é a vida? O que é o que é o que será? O que é o que esperamos há no tempo, porque há no tempo que nos seduou com seus treinamentos incríveis, com sua técnica, com sua rapidez e com seus goles. Estamos convencidos de que Vinicius Júnior é um dos jogadores que vai marcar de uma maneira muito especial o futuro. Obrigado.